E porta, pressione Shift Enter para entrar na porta do capataz. Shift Enter. E agora ali com M. Está ali a chave do porão do capataz. Ainda não é o tesouro. Vamos pegar a chave da porta do porão. Onde fica o porão das casas do capataz? Teoricamente em casa do capataz. Vamos voltar a sair outra vez. Acá, além do nada. Vamos andar tudo para... Agora um bocado para o Oeste. Mais um bocado para o Oeste. Agora para o Sul. Estou na porta. Shift Enter. E página acima. Se vocês não tivessem que pular, tinham que fazer isto tudo em 70 segundos. Fica sempre aqui lá a adrenalina. É possível fazer E. Eu já fiz com o personagem até em menos de 30 segundos. Só que têm que estudar melhor o mapa. Torna-se mais complexo. Portanto, vocês podendo realmente ter o colar, é melhor e é aconselhável ter o colar. Você está vestindo alguns tênis de corrida branco, com os seus pés, com os seus pés, com os seus pés, com as suas pernas, com uma camisa de gata fina, com uma jaqueta quente, com fogo de pele e de coelho, um colar de ar em seu despoço, um par de óculos de sol original e um chapéu de planela na sua cabeça. O colar de ar no pescoço que me permite não afogar, poder estar o tempo que quiser debaixo da água. Vamos virar para sul, já apagamos. Portanto, vamos fazer isto e aqui acaba o tutorial que o lectern me deu. Vamos fechá-lo já. A partir daqui já não há mais tutorial. Mas depois também a partir daqui é simples. Portanto, vou fazer aquele desse motor de estudo assim até bater. A energia está muito baixa. Bati. E agora vou andar para a direita e para a norte de vez em quando. Estou a andar à direita e meia-volta, pressiono sete para a frente, sete para a frente para encontrar aqui uma passagemzinha. Já está aqui ela. Eu volto por baixo da água, que para mim é mais fácil para me orientar. Eu sempre sou. Vocês podem ir mergulhando e avançando aos poucos. Eu vou andar sempre sou. Energia muito baixa. Sim senhor. Eu não vou já mergulhar com o shift enter naquela correnteza que puxa para o sul. O que é que eu vou fazer? Eu vou dormir um bocadinho. Primeiro. Dar uma sonequinha. Porque também é preciso aqui no jogo. E vocês perguntam-se onde é que aquela correnteza que vai para o sul vai dar? Um sítio já conhecido nosso. Vocês lembram-se onde eu apanhei um dente pequeno do tubarão? Um dente grande do tubarão. Um fóssil mineral. Uma rocha. Um esqueleto estranho. Lembram-se disso pessoal? É justamente aí que vamos parar. Mas não vamos parar no cimo da água. Nós vamos parar debaixo d'água. Onde está teoricamente o dente grande. Ou seja, onde pode ou não aparecer o dente grande. Mas vamos aparecer debaixo d'água. O que é que tem ali debaixo d'água como vocês se lembram? Tem tubarões. Portanto pessoal. Ao sair daqui. Eu recomendo vivamente vocês. Colocarem um escurozinho. Colocarem um revolverzinho carregado. Para se vocês ao serem sugados. Se derem de caça. De caras com o dentuças. Com aquele animal cheio de dentes. Vocês poderem lhes brindar. Lá um tirozinho nos dentes. E pode ser que lhes arranquem o dente. E já tenham mais um dente grande para pegar. Que é isso que nós temos que fazer. É partir-lhes os dentes. Para depois pegar-lhes os dentes grandes nas quests. A energia já está subida ali para os 619. Portanto pessoal. O que é que eu vou fazer a seguir. Vou carregar o meu revolver. Vou colocar o meu escudo. Vou baixar. Vamos lá isso. Carreguei o meu revolver. Coloquei o meu escudo. Mergulhei. Shift e Enter. Não tenho nenhum ao meu redor. Felizmente. Não tenho nenhum ao seu redor. Parque aproximada do océano. Que profundidade média. E estou agora nesse mapa. Do... Podia haver assim um sonzinho. A sermos sugados pela corrente a ir para o sul. Mas não acontece isso. Vamos ver. Põe é que estou virado para o sul neste momento. Eu vou me virar para o norte. E vou me virar. E vou caminhar para o norte. Tarede. Agora pessoal. Vou... Sem planificar a energia. Mergulhar. E vou andar para a esquerda. O objetivo é ir para o canto superior esquerdo deste quadrado. Não vou para a ilha. Desabitada. Vou tentar ir para o canto superior esquerdo deste quadrado. Vocês se lembram? Esta parte onde nós procuramos o dente grande. Esta parte onde nós procuramos o dente grande. É um quadrado. Vá lá. À volta da ilha. Em que podemos mergulhar. Estou sempre a posicionar. Para ver se apareceu algum tubarão. Já estou. A oeste de tudo. Acho que não estou a fazer a geneira. Deixa-me ter certeza que eu não estou a fazer a geneira. Vamos tentar mergulhar e andar para a norte. E agora vamos começar a andar para a norte. Nós somos jogados para o canto sudeste. Pouco canto sudeste deste mato, pessoal. E o nosso objetivo é ir para o canto com o noroeste. Mantenho o centro para o norte. Primeiro caminho tudo para a esquerda. Agora estou a caminhar tudo para a norte. Estranhar. Não tenho aqui muito braço. Não, mas estou a mostrar. Nem que não apareçam dentro dos fichos que eu tenho que apanhar esta oeste. Uma oeste assim de borla. Ops. Vamos atravessar o oeste de tudo. Vamos dormir um soninho. Mais um soninho. E depois, pessoal, onde é que eu me tenho que dirigir? Vou-me. Ele agora não quer dormir. Está aqui o script novo do saco cama. Ou como vocês chamam-se, saco de dormir. Em Portugal, o saco de dormir se chama saco cama. Ele agora tem um script. Ele às vezes tem insónias e não quer adormecer logo. Quando isso acontece, nós podemos tomar logo uma pílula. Mas eu, entretanto, reparei que ele adormeceu logo. Não tomei a pílula. A pílula tem uma vantagem. Parece-me que recupera mais rápido a energia. E se nós tivermos perdido saúde ou tivermos fraturados, também parece-me que recupera mais rápido as fraturas. Portanto, num momento de urgência, em que queremos energia rápida, saúde rápida, cura rápida de fraturas, se calhar o mais correto é mesmo nós tomarmos uma pílula. Nós, em Portugal, chamamos comprimido. É um comprimido, não é uma pílula. Porque, normalmente, nós associamos mais à pílula a que as mulheres tomam para não engravidar. E não só para não engravidar. Para controle hormonal, vá lá. Porque os restantes pílulas, que vocês chamam no Brasil pílulas, em Portugal se chama comprimido. Por isso que ainda há pouco eu me rio ali quando a Niki disse que não tinha pílula. Eu comecei a me rir. Porque em Portugal a pílula está muito associada ao método contraceptivo, não tanto comprimidos típicos de toma, de cura de doenças. Vá lá. 554 energia. Já estamos ali a recuperar para os... 563 energia. Para os 563. Para onde é que eu vou a seguir, pessoal? Eu a seguir vou novamente para a casa do Capataz. Eu não vou fazer a caminhada toda aqui. Ou seja, só vos vou mostrar como colocar o barco, onde dar os shifts e enters, para vocês perceberem onde é que vocês vão dar. E depois, entretanto, vou cortando o tutorial para ele não ficar gigantesco. A energia está a subir benzinho. Alguma sede, nada de especial. E alguma fome, nada de especial. Vamos pôr o revólver na mão. Mas já temos 0 dentuças para matar. Os dentuças fizeram greve hoje. Maravilha. E a forma mais rápida para nós chegarmos ao acampamento, ao... Aqui se chama a zona, área de mineração. Para mim, na minha opinião, é fazer uma diagonal completa em noroeste. Quando nós chegamos aqui ao canto noroeste de todo este quadrado. Fazer uma diagonal em noroeste. Mapa inteiro. Já me subi. Já me subi, não já saí debaixo d'água. Vamos ver se estou para o norte. Estou. Vamos beber água. Vamos beber água. Agora vamos ver na brússola. Seguirei-me bem para noroeste. E vamos pegar meu piágio. Noroeste. Feito. Vamos dormir uma horita. Para a energia ir ali para os mil. O que é que eu vos aconselho, pessoal? Nadar sempre com a energia... Nadar neste caso de mar sempre com a energia entre mil e setecentos. Quando chega a setecentos, dormem e recuperam para mil. Chegando outra vez aos setecentos, dormem e recuperam para mil. Porque entre os mil e os setecentos, a cadência de remo é muito mais rápida. Se vocês forem adictos ao tabaco, podem fumar porque recupera mais rápido a energia. Eu não aconselho ninguém. O fumar tem duas desvantagens. Provoca sede. E para além disso, também faz com que o personagem fique viciado e às vezes ele ressaca em alturas que não deva de ressacar. Para além disso, é um vício muito feio. Portanto, pessoal, não fumem. Não fumem. Façam como eu. Antitabaco. Somos caça-cigarros. Que ninguém fume. Que não faz falta para ninguém. WBGREIRO. E ainda gravando. Pronto, está feito. E mais. Ele acordou entretanto, mas tem que dormir mais um bocadinho. O que é isso? Se eu estava com a energia a menos de setecentos e cinquenta, tem que chegar ali aos mil. Tem que bater ali nos mil certinhos para eu poder realmente remar em condições. Tem continuação. Procure a próxima parte. Tchau. Tchau.